Tatiana Boanova arrasa comentador do Big Bruteira e assegura que marido não chega à final. Tatiana Boanova esteve em direto para o Sons Portugal no passado domingo, dia 4. A ex-concorrente do Big Bruteira aproveitou o momento e mandou uma boca a Pedro Crispim, comentador do Reality Show, por um comentário que fez sobre o marido. Em Causas teve o comentário em que Pedro Crispim acusou Ruben Boanova de ser venenoso. Acho muito chungo Ruben andar sempre a meter veneninho. Vai sempre metendo a semente do mal. Quando as apanha desprevenidas, ainda referiu Ruben está a jogar. A Tatiana parece ter um jogo mais emocional. Em direto do Sons Portugal, Tatiana atirou uma boca ao comentador, referindo que deveria ter mais cuidado com as palavras. Apesar de ter referido também que gosta de o ver a comentar. A ex-concorrente acredita também que o marido não chegará à final do programa. Garantidamente. O Ruben não chega à final. Acho que ainda vou passar o Natal com ele, garantiu Tatiana Boanova. Na manhã do passado dia 27 de novembro, a polémica da possível batota no Big Brother voltou a estar no ar. Sónia Pinto, ao ver Ruben Boanova, questionou se o concorrente tinha estado com a mulher. Tatiana Boanova, bom dia, viste a Queen Tati, questionou. Os fãs do Reality Show rapidamente reagiram e acusam, mais uma vez, a produção de estar a fazer batota. E pronto, Sónia pergunta se ele viu a Tatiana, ao ponto que este programa chega, pode ler-se numa publicação do Twitter. Leia a notícia completa aqui.